Pega meu gênio Chega! Chega! Ô Gênio Ô Gênio Ô Master Ô Master Gênio Mênio Ô Gênio! Joga a mãozinha pra cima todo mundo! Só que tá feliz! Joga o bracinho pra cima! Joga todo mundo! E aí Santa Cruz do Arari? Mênio Mênio Eu cheguei! Gênio Master Santa Cruz do Arari O Master chegou Santa Cruz do Arari O Master chegou O palácio desse vai conhecer o show O palácio desse vai conhecer o show Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado O Alassimaster toca o bagulho todo O Gênio chegou E o Rock é doido O Gênio chegou E o Rock é doido Cinco Quatro Dois Dois Um Vale Nós somos Já Põe a mãozinha pra cima E grita Vocês! Peraí, peraí Foi bacana Mas acredito que dá pra ser melhor É o doido É o doido É o doido É o doido Se bregar, os pit vão pegar Se bregar, os pit vão pegar Bora pit pega Pega pit pega Bora pit pega Pega, 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 pega Pega, pega Será que agora vai, Blaster? Pega, pega Um, dois, três Toma! Fight 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 And dance with the devil E vai deixando na batida E vai deixando na batida Agora Tem que ser agora Vocês! Que fudeu Rapaziada Do Santa Maria Futebol Clube Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Vocês! Fingi doido Papar na teta do PLL Fode gostosinho Foto com um sub zero Com ciclone e um relativo É dele! Dance, 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 dance Pode vir, pode vir Se afast, se afast, se afast, se afast, se afast Ai, 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 ai O meu rosto tá chapado Ai, 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 ai O Alassimaster, ele é bravo Ai, 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 ai O gênio é desviável Ai, 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 ai O Alassimaster, pega ela e bota pra mamar Quer desafiar os crimes Ouvido no crime Você vai passar reflexo se você for triste Com a tropa é sem massagem Mas de peda-a-pia De pistola na cintura e camisa de time O Alassimaster, pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar O gênio é doido, pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma lapada nela e bota pra ralar Deixa eu passar com muito carinho, meu grande parceiro O Diego Portão em companhia De todas as mulheres estão aqui pra gente com a gente Mas eu quero ver vocês cantando Hoje eu vou te provar Estude essas palavras E a oficina do bico Meu grande parceiro Alain também Alô Alain Meu parceiro Ticão Me fale mais dessa paixão Não me obriguei, senão Por que é tão difícil assim Medir Elas vão cantar agora, vai Não dá Eu amo o mesmo homem que ela Sei que dói Só com isso Não dá Eu amo o mesmo homem que ela E ela No depósito São da cruz Agora Um beijão no teu coração aqui do Márcio E do Alisson Brasil Pensei que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Se tá foda Canta Não abra sua boca pra falar de mim Pensei no que vai falar por aí Mas já vou aprender a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca Meu bem do Pinheiro do Xereca Eu não Tamo juntão em sábado Tem Xereca, tem gasolina aqui Tem Alisson, vai me dá ganho Pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Cala sua boca ensaiada aqui Amanhã você vai ser aqui Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Obrigado, Andi, parceiro Bertinho De Cachoeira, adoraria Também tá aqui comigo Rezo, saudade, saudade, amor Girou E é mole, mole, mole E o parceiro rico também E o Crischa Do ladinho Tá todo mundo endoidando É que o gênio incomoda muita gente Sinceramente eu tô um pouco me lixado Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu vou me olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantar Meu menino quietinho da ilha A vida que nós tamo levando Jovem milionário, esse é o ela se morra E tem que ver Da favela E doidão E o Nandinho lá do barracão do Eliseu também Eu não posso esquecer dele de jeito nenhum Vem, Murilo, Buda, Promuque Vem de companhia Da sua mãezona Leila Barbosa Vem, vem, calcinha Vem, vem, calcinha Travou Toca o trompete Vai, master Toma Vai, novinha Trim, ela tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma, toma Masé Toca o trompete Vai, master Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer lei Isso é uma honra você aqui do Meladino Meu primo Diego Portal Tem por quem você faz parte da família Esse cara aqui realmente O gênio ganho imenso Assim que o meu filho é por ele e tem por mim Isso que é bacana, quem curtiu o gênio Em Santa Cruz do Oranê Diego Portal E para a lenda do Manachão Garçom, desce mais um aí Desse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Manda um abração Eu tava no auge Eu fui um trouxa Que recepção calorosa Hoje aqui em Santa Cruz do Oranê E o gênio tocando Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a reba tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi volta Já vou fazer falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tá Oi balde Eu fui um trouxa De vez em seu mal Te verá que Quando eu não vou Não dá nem bom card De sair da cama Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas no outro lado Da saudade A vida anda Vou dançar Saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Comigo aqui do lado Comigo aqui do lado Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Toca, macho aí Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Escrevi Te amo Desisti De enviar Te mandei Embora Pensando Que ia voltar Você voltou Você que se foi Pra não mais voltar Obrigado 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 Meu maninho Vulta pro mundo Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrô de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beira Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei E o gênio vai tocando E todo mundo Realmente vai dançando Chorei Nessa cidade O clima tá quente Passou dois mil pra trás Mais três Pau de prazer O clima tá frio Não fiz um quarto E hoje Tô 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 Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Olha aí O Jão Milso Na Rebearia também Tá presente com a gente Tamo junto O cara de lá de Salvaté Aqui o Alisson Pressão e o Gênio Malá se machucar E aí Jão Milso Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira Toma Passada de batom Master O G Master Eu não posso ser dele de jeito nenhum O grande parceiro O Theo e o Patrick Aqui por sinal Logo mais eles vão estar aqui Alô Vitor Costa Queria ser a segurança da boate O Netinho do Resinha também Cortado seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Quero ouvir você escutando Vai, 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 vai Agora cadê ele? Cadê seu namorado, moça? Caiu na brecha, né? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Pra ter seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa O gerente Alain também tá aqui com a gente Na oficina, pico, bike Anoticão Te perdoa Você tem namorado, moça Mas esse momento Me dá um minuto Vai, esquerdinha Te dedica Esse é o teu momento Muda a sua decisão Que você tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa pieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo O pão E não pediu Sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno Que que ela é Ela não é rapariga E que tá Volta, volta Ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Basta uma hora De serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decidi ligar Ligou! Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Eu sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falo com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Macaco velho Avisa Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me Vou deixar Pode passar Desse Para se deixar Cuidado pra não tá Fazendo a troca errada Troca o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas Amizades erradas Cuidado pra ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer Todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Master Master Em sábado Tem o baile da Gaiola E aí meu DJ O Educaçulina A lição pressão vai ser bagulho doido Que coragem você tem De me ligar As quatro O que eu Tapete Amor O que você tomou Quanta graça você tem De imaginar Eu vi sua voz Faria o reconsiderar O que você tomou Diz 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 que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra Outro igual Nossa relação Perdeu Sinal você Me usou E me deixou Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Cadê o esquerdinho, hein? Não fui pra você Ao lado, filho Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo Quem é que tá apaixonado? Por favor Melhor eu sou Quero ver vocês campando agora Agora, vai, vai, vai Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos passivos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Só eu senti amor E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te compensar Perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar os patos até que... Minha amiga! Filma na costa! Um beijão no teu coração! Tamo junto, hein? É nóis! Pode até falar que nada aconteceu Do nosso parceiro Lego Da oficina Fé em Deus, Alô Lego! Eu conheci bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada! Já fumou de pressa e nem me visou Disse um eu te amo que já vi Pou, acredita! Me deixou perdido Mais tarde! Não dolou no sono, só tomar café Tenho calor por vir uns de um segundo Um beijão gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tudo Dentro do amor cantava de gonção E o sítio de javã foi saindo do tom Ao te ver, eu acho que... E eu sei E eu não vou te ligar nem procurar saber E ganhar vontade pra ninguém esquecer Vou te conversar bem que eu sou agora Se acreditar que você foi embora Eu vou ligar nos fatos da DPCB Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você E aí meu parceiro Tchô Gostino Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull bravo E cruadão de uísque no modo Pitbull bravo E agora pus o cabelo dela Vai Pitbull enraivado 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 Falando que tipo, o sol e o sol e o sol e o sol Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cês tô com os bandidos, a cara do quadro Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Bota, 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 bota Bostoso Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou O Bebeto do Golf Impressão também E a ideia já foi dada, falou que lança pa' ela Mais uma pedrada, falou que lança pa' ela Mais uma pedrada, eu fiz pa' ela que é viciada Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada e piru Piranha viciada e piru Mas eu quero começar a tocar, senhor Prepara o seu coração, bicho Foi difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração Clica o portal Canta, filho Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o moço do meu beijo nunca mais Quem perde Quem perde é quem trai Talimaste Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Para se descer Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Isso é Manu Não tem coração que aguente com essa daqui ó Essa Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou O que é o Dabete Pra que cresce Eu sou eu e tu E 65 Nodino também Do barracão do Eliseu Alô Nodino Arrumo as tuas coisas E vem morar na minha vida Tu tens tudo Que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu outro amigo Ao teu lado Eu me encontrei Meu amor Às vezes nós erramos Na vida Pois iludimos Mas olha nós Estamos tentando Não me dá O que estão falando O que é que tu quer? Fala pra mim! Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo bote Em direção A lua Em direção A lua Reserva o nosso amor Que viva a nossa amor E aí, Manu, batidão! Ela vai cantar! Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta Do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar O DVD de hoje É com a sua foto O tempo que o nosso amor Era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Um pouquinho só de você E hoje eu quero um salvo Joga Brasil! Joga Brasil! Joga Brasil! O U D FALます Joga Brasil! Joga Brasil! É com a sua foto Joga Brasil! Joga Brasil! Joga Brasil! Joga Brasil! Joga Brasil! Já que, o áudio E aí, Betinho? Olha só, presta atenção De Cachoeira do Arari Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que sentado a re... Master Ah, lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito, magoou Mas do teu amor eu quero bicho E eu estou disposto Quem tá feliz na vida solta a voz em mim! Então promete Que é a última vez Que tu me voas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tu me voas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Já já te desvindo com a sara Toca, 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 toca Vaz e adiu na orelha E de copão na mão Senta com a xarequinha Senta com o xareca Senta com o xareca Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, pra cima, por baixo, gemendo baixinho Com a mãe, com o careiro Faz o vulquino que sai dando de quarto Vem nos chupes Mano Zef, Mano Zef Eu quero ousadinha Gansei dos cento e cinquenta Vou dançar nos cento e trinta Mano índio, Mano índio Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite Vou dançar a noite Acrescentar pros cria Pega e putaria Então vou te dar Vem morenins a desfazer a morena aqui Vem morenins a desfazer a morena aqui Quinze minutos de sinta Faço você se iludir Vou te adotar Eu vou ser a minha headcord Posso botar? Posso enforcar? Posso socar? Pode No giro louco Quero muito porque vim do porto Minha ambição é mais que o topo Canta! Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só viso fazer meu tronco Me desviando de papo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Joga! Oh! Gênio! E aí Jackson! Oh! Gênio! Oh! Master! Master! Oh! Master! Gênio! Master! Gênio! Master! Santa Cruz do Arari! O Master chegou! Santa Cruz do Arari! O Master chegou! O palácio desse vai conhecer o show! O palácio desse vai conhecer o show! Tá tudo dominado! Tá tudo dominado! Joga! Joga! Tá tudo dominado! Tô! 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 Dalí? Tô! 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 Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga E doida, e doida, e doida, e doida versão Galera da segunda foto, galera da segunda foto São amores, amores que matam Acabou, acabou, o violão sou Você vacilou, eu tô falando grego, não tô Joga a bolsinha! Você me feriu Ai, 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 ai E o bagulho tá doidão, e o bagulho tá doidão, e o bagulho tá doidão, tá doidão Canta, 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 canta! Não dá pra acreditar que me amou, que se doou Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Não vou! Tem de pronta Batida! Lá vai, fogo! Pega a chave, nega 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 a chave Um viadinho ensina essa dancinha, faz o caqueado da pantera cor de rosa Peraí, 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 geral, geral, geral Quem é que conhece o amigo viadinho aí? Quem é que conhece? Você conhece o amigo viadinho aí? Se ele tiver aqui, se ele tiver do teu ladinho, chama ele e canta Vem o viadinho ensina essa dancinha, vem o viadinho ensina essa dancinha Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Batida! Vamos lá em casa, vamos lá em casa, vamos lá em casa E a família flera! E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara Cê não sabe o nome dela, o nome dela é Cainara O Alô de Campo também tá fechando o compreensão! O 2K, o Mike também! Cainara que gosta de sentar com o Cunavara E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara E ela já me ligou, falou que quer sentar na vara Cê não sabe o nome dela, o nome dela é Cainara Cainara que gosta de sentar com o Cunavara Cainara que gosta de sentar com o Cunavara Ai, 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 ai Cainara que ganho é desviada Ai, 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 ai Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar O Alance Master tá tocando na pressão Ela vem me dando o seu... Hoje que a cantinha vira puta Aqui no baile do Elipa Você vai chutar um bralha lá pra se sarrantar Sarrantar, sarrantar, sarrantar Mas fica assim, sarrantar, sarrantar E doido, sarrantar X, já, falando sozinho Essa era da boa, hein? Põe essa pra mim O palácio tá doido Os mano de joalho Mas tem que ser já Sem pensar Mas ela quer o seu fomento Ela quer dar pra batida Ela quer o seu com o seu Ela quer o seu com o seu Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar E vai deixando na batida E vai deixando na batida E cantar Mas se eu soubesse Que era a última vez Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Eu tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais O final da noite ela quer ir pra minha cama Conta lá em casa que essas amigas pirães Ela quer se mover Se mover com o bavo da balança Do tatarita via de bavo E doidão, Alisson? Já deu meia-norte Eu só quero curtir Mas eu sou casa do minha Mente fica assim Putaria não Putaria sim 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 É DJ, moleque Tô só de cá Só de boa Posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabia, tá balançando Tem maloca de quebrar Então pega ali Então pega ali Então pega ali Um, dois, feliz Um, dois, feliz Um, dois, feliz Um, dois, feliz Vai o Alassimais Cê só tu Pite, é tua linda Vai meu gênio Que esse som é do cara É difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração Cadê o Bull Davis? Ele gosta Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Mãe Master Não olhe para trás Sinta Obrigado, meu aninho Jackson Nossa música Do Santa Maria Também tá aqui com a gente Vida Essa eu fiz para você Com esse jeito de menina Você é mais bonita Eu não tenho segredo Você é o presente de Deus É bom Bom Bruno do Pastel Mix Também tá aqui com a gente A gente marcando presença Eu vou te deixar sozinho Gratidão, viu, Bruno? Amor, amor Eu só quero te... Égua do lanche Te amo Amor, amor Se você é a minha vida Eu vou te amo Eu não vim aqui Pra voltar Do seu lado É o meu lugar Meu presente Meu raio de sol Eu amo você Quantas lágrimas O Nilson também Que por sinal Ele é o rei do açaí Eu pensei Não vai doer Eu duvidei Que desacreditar Obrigado, Netinho Do Rezinho também Tá aqui com a gente Deleceiro Tamo junto Vai passar Acontece que tu veio Pra acordar A dor que eu venho causar Que a noite sempre vai Mas o amanhã Chegou pra iluminar Como o sol Que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas Sabe o mar O amor Foi quem me curou Como o sol Que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar Você veio pra me salvar E me ensinar o que é o amor O que é amar Eu vou te amar Te amar Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei Não vai doer Eu duvidei Que desacreditar E a tropa do moleque Conjunto O gaiatinho também Não ia passar Tiozinho Tênis Júnior Tu veio pra Tão lei Já no show do gênero Obrigado, viu Que a noite sempre vai Mas o amanhã Chega pra iluminar Vai TikTok Vai TikTok TikTok Toma A concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte Cuidado com a lapada Toma 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 Não temos escolha Não adianta E aí Estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar, vai ter que sentar, vai ter que sentar E a garraja, a garraja da titrinha tá Sonha com o vindo barulhento Tá achando que essa porra é fibra E dando gargalhada, é a cara do flamengo E a garraja da titrinha tá Sonha com o vindo barulhento E a tropa do mundo é e tomou uma marretada Ela brotou aqui na favela e tomou uma marretada Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Toma uma marretada de cor 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 Toma, toma, toma Pra que ficar dando show? Se minha pulse te viciou Ou tô pra casa cheia de sintomas de... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Deira dizer, toma de... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu tô digindo? Toma uma firma, firma, senta e costa Tu fica de quarto, não bota a bota Papo reto, mina, vou te fazer uma provosta Caiu no meu papo reto Ela voltou Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiagem de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Não precisa bigar... vamos organizar... todo mundo tria pá... Todo mundo tria... Não precisa bigar WaterGAITO Da B2 ela vai se atracando Da B2 ela vai se atracando Da B2 ela vai se atacando Não precisa bigar Vai занимar Eric offs Não precisa bigar Manobily 안 Usتrac practices Segue lá no Instagram arroba DJ Wallace underline master